Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, galera, estou bem também, sou o Igor. Galera, hoje estamos aqui com o Logan 2021, tá? Esse aqui é a versão Zen, né, a versão 1.6. É um carro bem legal, bem confiável, principalmente. Eu acho que a principal qualidade desse carro é a confiabilidade mecânica, né? Já fizemos um vídeo bem... Nossa, ele não ia parar, vocês viram? Se eu não buzino, ele não olha, ele ia olhar depois que já tinha entrado, aí já era tarde. Fizemos um vídeo aí bem completo sobre o carro em si, avaliação e etc. Acho que deu para responder bastantes dúvidas da galera quanto a esse carro e hoje, então, vai ser o test drive. Vou contar para vocês tudo que esse carro entrega, que ele é bom, que ele é ruim e é isso. Bom, primeira coisa, estamos falando aqui de uma plataforma Dacia, tá? Que é a plataforma Dacia, se eu não me engano, M0, tá? Então, é uma plataforma que não entrega tanta qualidade de acabamento, né? Vocês podem reparar que os carros oficiais Renault, né? Geralmente são melhores acabados, tem mais requinte, né? Do que esses carros Dacia, mas infelizmente esses carros populares aí da Renault, Sandero, tudo, são oriundos da Dacia, né? Então, nós temos aqui um carro que é muito bom, anda bem, ele usa um motor 1.6, 16 válvulas, né? Esse motor aqui rende 118 cavalos no etanol, 115 na gasolina, são 16 quilos de torque, independente do combustível. Câmbio muito bom de 5 marchas, bons engates, ele dá aquele plock depois do engate da marcha ali, lembra bastante os câmbios da Volks, né? Ele tem regulagem de altura, de profundidade, o banco tem regulagem de altura também, então você consegue encontrar aí a sua melhor posição para dirigir, né? Coisa que é bem legal. Consumo desse carro, nesse momento, está marcando um combo de bordo aqui, 7 km por litro, 100% cidade, ar ligado o tempo todo, consumo no etanol, tá? É mais ou menos isso mesmo que ele faz. Na rodovia vai chegar aí até uns 10 no etanol com ar ligado. Na gasolina ele vai fazer aí uns 9,5 na cidade e uns 12 na rodovia, beleza? Isso considerando sempre uso civil, tá? Sem ficar acelerando muito, sem ficar fazendo muita graça, uso padrão mesmo que é realizado esses testes, beleza, galera? Cara, o desempenho desse carro é muito legal, galera. Se você anda em um... É eu? É eu, né? Então tá. Se você anda em um 1.03 cilindros e anda, eu tenho muito esse exemplo porque a gente tem na família um Sandero GT Line 1.03 cilindros, que é a mesma carroceria, e tem esse Logan aqui 1.6, tudo do mesmo ano e tal. É muito diferente, galera, mas é muito, muito diferente. Então, assim, é muito legal ver que o que, sei lá, 30 cavalos a mais fazem, né? E, obviamente, não só os 30 cavalos a mais, um cilindro a mais também, porque os 1.0 SCE são 3 cilindros, né? Então, galera, eu acredito que esse carro tem um desempenho até superior um pouquinho de um Voyage 1.6 aí, de um Sieno 1.4, né? Eu gostei bastante, eu acho que desse segmento aqui, esse carro vai ser um dos que mais andam e, ao mesmo tempo, ele tem um bom consumo, né? A posição de dirigir desse carro, eu confesso que não é a que mais me agrada, tá? Eu gosto de uma posição de dirigir mais baixo, mais próximo do solo. Esse carro aqui, o banco dele é bem alto. Então, olha só, eu regulei o banco todo pra baixo aqui e, mesmo assim, eu ainda tô a um palmo do teto, né? Igual, por exemplo, se eu sentar, quando eu tô em um Voyage, um Gol, por exemplo, se eu regular tudo pra baixo, eu fico dois palmos quase do teto. Então, essa que é a diferença, entendeu? Isso não é um ponto positivo e nem negativo, isso é uma característica. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta da posição mais baixa igual eu gosto, beleza? Ruídos do carro, meio que do mercado mesmo. Não é nada de muito, uau, que isolamento acústico maravilhoso. Não, dependendo da velocidade que você tá, você escuta barulho do vento, você sente muito essa vibração dos pneus. É coisas do segmento, tá, galera? Não tem como você exigir muito mais do que isso em um carro popular igual esse aqui, beleza? Infelizmente, é um... Infelizmente, como se diz, faz parte, é o combo, né? Da mesma forma, o acabamento, né? Esse carro tem acabamento todo de plástico, mas se você comparar com um Gol, com um Prisma, é tudo assim também. Coisas do segmento. Mas, pelo menos, olha só, nós temos aqui um computador de bordo bem completinho, nós temos uma multimídia de fábrica com Apple CarPlay e Android Auto, né? Nós temos também uma direção elétrica, não é tão leve, mas, como se diz, né? Ela é uma direção legal pro dia a dia, você tem aí algumas direções elétricas mais leves. A do Ford Ka Sedan, por exemplo, é muito mais leve do que a desse carro, né? Porém, o Ford Ka Sedan tem uns outros problemas crônicos, principalmente de câmbio, que esse carro aqui não tem. Então, é sempre aquele que perde e ganha, né? O carro tá limpinho e tem um esgoto estourado aqui na rua. Tem que andar devagarzinho aqui. Aqui nós vamos ter também esse volante que é bem moderno, já é o volante da cara nova da Renault, né? Só que, como nós estamos falando aqui de uma versão de entrada, né? Porque essa aqui é a versão de entrada com motor 1.6, a versão Zen. A versão top de linha 1.6 é a versão Zen. Então, como estamos falando aqui da versão de entrada, nós não vamos ter aqui couro no volante, não vamos ter piloto automático, né? Que é o Cruise Control. Então, esse tipo de coisa aí vai ficar faltando. Uma coisa que eu gosto muito nesse carro é o tamanho dos retrovisores. Os retrovisores deles são gigantescos. Então, você tem aí muita visão de tudo que tá acontecendo aí dos seus lados. E o retrovisor interno aqui é o suficiente pra você acompanhar o que tá acontecendo lá atrás também. Esse carro tem start-stop de fábrica, né? Não é o start-stop botão, é o start-stop que você para no sinal e ele desliga. Na hora de vender, isso é muito bom você falar que tem isso e tal. O carro é moderno, mas eu particularmente não gosto muito isso aí prejudica motor de arranque, bateria, velas de ignição e por aí vai. Então, eu acabo preferindo deixar desligado quando eu tô nesse tipo de carro. Ele tem o indicador eco de condução, ou seja, ele vai te mostrando ali a hora certa pra trocar de marcha, visando economia de combustível, acende uma setinha verde ali no painel, bem legal. Se você seguir isso certinho, o carro vai ser a condução malar. Mandou trocar, troquei. Se seguir isso certinho, se você conseguir se adaptar a isso, você vai conseguir ter a condução mais econômica possível do carro. E o que isso significa? Trocar de marcha sempre abaixo dos 2.000 RPM. Olha lá, subiu um pouquinho, agora ele não vai dar tempo porque eu tô de quarta e eu vou ter que reduzir pra fazer a curva aqui agora. Mas, de forma geral, é isso. Seguir isso aqui, você vai ter bastante sucesso aí. Beleza, minha galera? Bom, o carro é legal pro dia a dia, ele absorve bem aí as imperfeições do asfalto, você sente uma firmeza na suspensão, coisa que é bem legal. Não é aquele carro molenga que fica balançando, ele é bem firme mesmo, tá? Então, assim, sobre essa questão é bem legal, sabe? Você parece que é um carro que foi feito pra dia a dia mesmo, sabe? Pra rodar aqui nessas ruas ruins. Olha só, tá vendo? Essa rua que eu tô aqui é péssima, ó. Ele passa com louvor. Tranquilo, 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 sem sofrer. Não é aquele carro que fica dando aquelas batidas secas, sabe? Que fica pulando e tudo. Então, eu acho esse carro bem confortável, bem firme mesmo, né? Igual, por exemplo, o Voyage. Sofre muito mais. O Voyage nessas ruas aqui, ele fica assim, ó. Ele não, ele é firme. E uma coisa que eu gosto muito no Sandero, no Logan também, é... Ele é alto, cara. Ele é alto. Ele, assim, ele fica... Tem uma distância bem legal do solo. Só pra vocês terem uma ideia, ele vem com rodas de ferro aro 15. Então, assim, ele já é bem alto por natureza, né? Ó. Primeirinha, tranquilo. Ele gira ali, mais ou menos, 5.500 RPM. Aí. Terceira, tranquilo. Deu o giro ali, vem força, tá? Vem força. Ele é um motor aspirado, não é turbo, mas você deu o giro ali. Característica de motor aspirado, né? Deu o giro, ele tem... Vem, gente. Vem, vem potência. Não tem como. Ó. Pé fundo de segunda aqui, ó. Ó. É isso aí. Vai embora. Nessa pegada aí, jogando terceira, quarta, quinta, vai embora fácil, 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 né? Então, assim, gostei do carrinho, viu, galera? Gostei. Eu, pra ser sincero com vocês, é... Eu achei ele um carro, assim, prático. Sabe? Tô te vendo, amigão. Calma. O cara achou que eu ia sair entrando lá na frente dele, mas aqui você sai na sua pista e depois você ganha a direita. É um carrinho prático pro dia a dia, sabe? É... Versátil, facinho e tal, qualquer coisinha. Ah, estragou qualquer coisinha, você vai na lojinha ali, tem. Ah, não é nada que você tem que... Ah, velho, essa peça aí só daqui 15 dias que eu vou conseguir. Não. Todo lugar tem. Olha só, a gente conversando aqui, o consumo já subiu pra 7,4. Engraçado, né? Top demais. Tô... Cara, será que esse carro... Tô achando ele muito econômico, pra estar no etanol, o dono dele falou que ele tá no etanol, mas eu vou até confirmar isso com ele depois, porque eu tô achando que é isso, é 7,4 na cidade com ar ligado, né? Aí vocês falam pra mim, ah, Igor, mas esse computador de bordo é mentiroso, né? É, galera, o computador de bordo não é muito... Assim, como é que eu posso dizer? Não só do Logan, mas de todos os carros, ele não é muito condizente com a realidade, não. Mas, né, na maioria dos casos aí, você não considera muito ele. Só que meu primo falou pra mim que ele tá fazendo mais ou menos isso mesmo. Então, tá tão divergente ali. Eu acredito que ele, na bomba, aquela conta, é... quilômetros rodados, dividido por quantidade de litros, eu acredito que ele vai tá fazendo, sim, uns belos aí, sei lá, uns 7, mais ou menos, né? Pelo que o meu primo falou que tá dando 7,2, né? Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso, uns 7, 7,2 mesmo, né? Bem legal. Bom, de forma geral, o carrinho tá aprovado, tá? Recomendo? Recomendo, recomendo. Eu acho que pra quem quer um carro pra uso frequente, diário, uso severo, urbano, anda, para, trânsito pesado, eu acho que é uma boa opção, tá? Eu entendo que pelo valor que ele cobra, que a Renault cobra nesse carro, ele é ok, os acabamentos poderiam ser melhores e tudo, só que ele não, a proposta do carro não é ser nenhum carro de luxo, não é ser um carro uau, que carro bem acabado, ele é ser um carro confiável, um tanque de guerra que você vai andar e não vai quebrar. E, dentro dessa proposta, eu acho que é bem ok. esse carro não tem, assim, um problema crônico muito grave, igual, por exemplo, se você falar comigo, ah, os Ford Ka Sedan, problema crônico no caixa, ele entra água da chuva na traseira, na lanterna traseira, né? Então, problema de TBI também, tem nos Ford Ka Sedan, né? Então, esse carro não tem tanto esse tipo de coisa, não. É um problema ou outro, isolado, mas não tem, assim, aquele, aquele beioque, pô, velho, isso, todo carro dá, não tem como. Todo, todo Logan dá esse problema, não. É porque também, galera, isso aqui já é um projeto antigo, né? Esse motor é antigo, não tem tanta tecnologia, assim, não tem injeção direta, não tem, não é turbo, não tem muito, muita firula pra ficar dando problema, não, entendeu? Então, é um negócio mais antigo que funciona, né? Esse, o, igual, por exemplo, esse interior aqui, esse carro tá com esse interior aqui, desde 2015, basicamente, fizeram um facelift aí nessa, nessa, nessa frente, mais ou menos, a traseira nem mudou nada, então, assim, basicamente é o mesmo carro desde 2015, então, nós estamos falando aí de um carro que teve um facelift severo, aí, 2000, final de 2014, 2015, e, desde então, tá com a mesma estrutura, mais ou menos, né? Então, cara, é um negócio confiável, né? Então, nesse sentido, eu acho que, tá mais que aprovado, beleza? Eu acho que é isso, galera, aí, se você é um prisma desse aí, por exemplo, tem problema crônico também, problema crônico no sistema de alimentação, ele dá muito problema em, sistema de injeção, sabe? Dá problema em sistema de arrefecimento, né? Então, assim, já é um negócio que você provavelmente vai ter mais problemas, né? Então, é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, lembrando que nós temos dois vídeos por dia aqui no canal, uma hora da tarde, oito horas da noite, todos os dias, tá? Então, eu conto muito com vocês, e aguardo vocês também, para o próximo vídeo daqui a pouquinho, e é isso, fechou, minha galera? Então, é isso, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, é nós! Tchau!